Em Lamego, desde 2011, que a autarquia desliga as luzes nas aldeias entre as 2 e as 5 da manhã. Uma medida que permite cortar 120 mil euros por ano na fatura da eletricidade, mas que também está a cortar no sentimento de segurança das populações. Este é o momento que há 4 anos incomoda as populações das aldeias de Lamego. São aldeias fantasmas, sinceramente. Isto é, nos tempos que andávamos a ir de lanterna a acumorar os animais da noite, de lanterna à petróleo. Os jovens mesmo em férias andavam aqui, divertíamos-se. Eu, apesar da idade que tenho, também nos divertíamos aqui, mesmo aqui nas ruas, até às tantas. E agora chega às 2 da manhã, acabou-se, parece uma aldeia fantasma. Tudo se recolhe, ninguém sai de casa. Uma aldeia fantasma entre as 2 e as 5 da manhã. Por decisão da autarquia, com vista à poupança, desde 2011 que as luzes se apagam durante 3 horas. Por todas as aldeias que ficam às escuras, a fatura da luz baixou 120 mil euros por ano. Para quem vive no mundo rural, com a ajuda de pequenos negócios, o valor que se poupa é escasso e o incómodo é muito. Os assaltos hoje em dia dão-se mais quando não há luz nenhuma, não é completamente. Eu tenho aqui este estabelecimento, eu, por vezes, a partir das 2 da manhã, tenho que deixar a luz dentro das ceras, para a minha proteção e, por causa de fora, apaga, que eu já acho que não faz sentido nenhum. Isto só estão a dar prejuízo ao povo, porque supomos que há um incêndio de noite. Chegam aqui os bombeiros, eles não veem nada onde é que estão as bocas de incêndio e onde não estão. Eles não chegam a encontrar as bocas de incêndio para ligarem as mangueiras. Deixam arder. As câmaras estão de rastas, a gente de freguesia. Nós, o povo, em si, a gente sabe disso. Mas, pelo menos, o mínimo de eletricidade. Uma rua que tenha 5 lâmpadas, 2 ou 3 acesas, acho que era importante. Um apagão, às 2 da manhã, é que é que dá. Dá origem é que as aldeias isoladas sejam mais procuradas, não é? Com assaltos e outras coisas. Há relatos disso? Sim. Eu, inclusive, já foi o meu carro, já foi assaltado. A insatisfação é comum em muitas aldeias do Conselho de Lamego, mas nem todas mostram disponibilidade para dar conta do desagrado. Na freguesia de Penude, ninguém se opõe a apertar o cinto, desde que não seja apenas para quem vive na aldeia e, por isso, propõem soluções. Eles não acendem nenhuma, mas, ao menos, que pusessem os candeeiros em certos lugares que fossem úteis. Para pessoas jovens como nós, que andamos na rua até tarde, é um bocadito complicado. Não conseguimos banar, isto fica completamente tudo escuro e temos de ter um transporte para conseguirmos orientar-nos. As pessoas se sentem inseguras e com medo, porque a situação é muito escura. E vimos a cidade toda iluminada. Temos lá monumentos, o caso de multiuso, para a moça hidráulica e as freguesias todas às escuras. E isto acho que é um bocado revoltante para a população. Segundo a Autarquia de Lamego, contactada pela SIC, a poupança anual permite fazer novos investimentos. E nos meses de junho a setembro, à altura em que muitos imigrantes regressam à terra, as luzes são ligadas. Mas o incómodo mantém-se para quem aqui vive todo o ano.